Se você está buscando o segredo para conquistar a atenção do seu público online, acabou de encontrar. Bem-vindo ao canal da Enotas! Eu sou a Sil e hoje vamos falar sobre as famosas landing pages. Se você tem um negócio digital, sabe que as landing pages são muito importantes para a captação de leads. E para isso, elas precisam ser convincentes, ter recursos para engajamento e atração do visitante para fazer determinada ação. Essas páginas são uma das principais estratégias de marketing das empresas. E para que elas sejam realmente eficientes e gerem resultados acima do esperado, precisam ter alguns elementos. Com as dicas desse vídeo, você vai estar pronto para criar as melhores landing pages. Vamos lá? A tradução de landing page é página de pouso ou página de aterrissagem. Essa é uma página em que uma pessoa tem o primeiro contato com um site. Mas esse conceito não compreende totalmente a função de uma landing page, uma LP. Essa página é usada atualmente como uma ferramenta de conversão. Ela é pensada e criada para ter recursos em que o visitante se sinta motivado a converter. Seja para efetuar uma compra ou baixar algum material, desde que ele preencha um formulário e deixe os seus dados conscientemente. À primeira vista, uma landing page é uma página bem simples, com um título, um texto descritivo, muitas vezes uma imagem e o formulário em que o visitante preenche os seus dados. Mas todos esses elementos são estudados para criar um ambiente perfeito para estimular o usuário a realizar a ação desejada, que muitas vezes é uma conversão para a lead. Para que a landing page seja eficiente, nada melhor do que ter uma plataforma própria para a criação e mensuração de resultados dela. Essa ferramenta precisa ter recursos para a criação e relatórios personalizáveis para a mensuração do resultado das landing pages. Como as LP são uma ferramenta muito popular e importante para os negócios, é possível encontrar diversas opções de plataformas. A gente separou aqui seis plataformas de construção de landing pages para você conferir. Conhecida por ser uma das referências em marketing no Brasil, a HubSpot tem uma das ferramentas mais completas para a criação de landing pages do mercado. Na verdade, a HubSpot tem soluções que englobam todo o inbound marketing, da segmentação de e-mail marketing a publicações em blogs. A plataforma oferece um pacote gratuito para quem é iniciante, mas com recursos limitados. Com as versões pagas, você tem acesso a aplicações que garantem não só análises complexas de sua performance, como autonomia para a criação e personalização das LPs. A RD Station é a principal empresa brasileira no segmento de inbound marketing, que tem uma plataforma completa para quem quer criar e segmentar estratégias. Ela é uma das principais alternativas para a HubSpot, com planos variados e um diferencial que é a sua interface simples e intuitiva. Além de ser uma opção vantajosa para a criação de landing pages, com a RD você ainda automatiza fluxos de e-mail, qualifica leads e tem campanhas inteligentes que consideram o perfil de cada lead gerado. A Hotmart já se destaca como uma das principais plataformas de afiliados do mercado e agora, com a antiga ClickPage, está na linha de frente das estratégias de marketing. O serviço, agora chamado de Hotmart Pages, é feito especialmente para aquelas pessoas que não têm muita familiaridade com o design. Ela tem recursos de inteligência artificial, que permite criar páginas incríveis em poucos minutos e fazer a customização dos elementos, como cores, ícones e imagens. A ferramenta da Hotmart ainda possibilita a criação de e-mails, acesso a uma ferramenta de webinário e suporte especializado. Reconhecida como uma das plataformas mais populares de criação de blog e sites, a Wix possui também recursos para a elaboração de landing pages. Uma das suas principais vantagens é a disponibilização de templates prontos e uma fácil adaptação deles para o mobile. Sem esquecer que a Wix tem todo um recurso capaz de realizar análises de SEO e a possibilidade de planos pagos, que permite uma personalização maior das criações. A LeadPage tem recursos completos para a criação de estratégias de marketing. Para além das landing pages, a plataforma tem a opção de elaboração de pop-ups e barras de alerta, dando a chance de diversificar a estratégia de marketing. Com todas essas possibilidades, você pode otimizar o acompanhamento das suas estratégias em um único lugar. A criação desses materiais é muito fácil, com recursos intuitivos e bem simples de serem feito. A Kick-Off Labs é uma das alternativas mais em conta para quem ainda está escalando um negócio. A plataforma dá gratuitamente os seus recursos para até 500 leads por mês e um preço muito em conta para os seus planos pagos. Além disso, a Kick-Off permite rastreamento de usuário e customização de templates prontos, otimizando todo o processo de criação de landing pages. Você já sabe onde criar as suas landing pages. Mas você sabe quais elementos são essenciais para uma landing page gerar conversões? Afinal, é preciso pensar em recursos que convençam o usuário a deliberadamente deixar os seus dados. Basicamente, trata-se de uma troca. O usuário fornece os dados e a empresa o recompensa. Então, é preciso todo um conjunto de elementos que possam convencê-lo de que dar os seus dados é um bom negócio. E para isso, uma landing page estratégica precisa ter alguns elementos. O título é provavelmente a primeira coisa que uma pessoa lê em uma página. Além de ser indispensável por causa disso, ele ainda tem o objetivo de entregar de forma persuasiva as informações que o seu visitante precisa. Resumindo, é o título que, em poucas palavras, diz para o seu visitante qual o valor daquela página para ir. Além do título, é preciso considerar o subtítulo, que complementa as informações do primeiro, mas sem o mesmo peso. Também vale destacar que, por questões de SEO e desempenho orgânico da página, o título, bem como o H1, são indispensáveis. A descrição dá todas as informações que o visitante precisa para agregar valor à oferta de uma maneira mais completa. Ela tem que deixar bem claro do que se trata a oferta de landing page. Isso pode ser feito com fax ou bullet points, por exemplo, que elencam as principais vantagens do que a landing page oferece. Faça isso de maneira bem completa, mas também direta. Não tire o foco do leitor com informações que não agregam valor ou que não sejam parte da sua argumentação. O formulário é a parte da sua landing page em que o visitante preenche os seus dados. A depender da sua estratégia e da jornada de compra do cliente, o formulário pode ter mais ou menos campos. A quantidade de informação que você extrair por lá vai ajudar a segmentar melhor o lead e a conhecê-lo melhor. Mas é importante saber que em uma estratégia de funil de vendas, o visitante está menos propenso a dar muitas informações quando está no topo. Proporcionalmente, ele se dispõe a preencher mais campos quando é uma oferta fundo de funil. Seja qual for, é importante que ao menos nome e e-mail estejam no seu formulário. O call to action é o elemento que chamará a atenção do seu visitante na landing page. Normalmente, é um botão que fica no final do formulário. Por mais que o CTA seja um elemento muito simples, ele é extremamente estratégico. Por isso, ele precisa ter destaque em sua página e conter um texto curto, mas instigante para incentivar o leitor a clicar. Nesse botão, faça muitos testes AB para descobrir quais são as melhores cores e textos que engajam o visitante. Um elemento que é muito importante e que precisa ser usado em uma landing page, caso seja possível, é a prova social, principalmente em LPs de fundo de funil. A prova social pode ser uma fala de alguém que já usou ou comprou a sua oferta. Ela ajuda a dar mais valor ao seu produto. Com o depoimento de outras pessoas, um visitante se convence a adquirir ou baixar o material justamente por saber que alguém o recomenda. Outras maneiras de fazer isso é com números de engajamento de redes sociais e downloads feitos do material. Aqui não é propriamente um elemento, mas sim um cuidado que o seu negócio deve ter ao lidar com dados do usuário. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma regulamentação que diz respeito à obtenção e privacidade de informações das pessoas na internet. É preciso conhecer bem a LGPD para entrar em conformidade com ela e não ter problemas jurídicos com isso. Ao optar por uma plataforma de gestão de landing pages, certifique-se de que ela atende aos requisitos da LGPD para não expor o seu negócio. De maneira mais básica, deixe claro no formulário que o visitante estará expondo. Por isso, sempre deixe um link para a sua política de privacidade e o informe que ele poderá receber comunicações da sua empresa. Com todas essas informações, você já está pronto para começar uma estratégia com um landing page. Mas como saber se ela é efetivamente boa? Esses são os principais resultados a se avaliar em uma landing page. Essa métrica é avaliada considerando quantas pessoas visitam a sua página e quantas clicaram no CTA, fornecendo os dados na landing page. Portanto, é uma proporção de quantas pessoas estiveram na sua página e de quantas converteram. Com ela, é possível dizer se uma landing page tem uma boa argumentação para a conversão. É o número de pessoas que estiveram na sua página, mesmo que tenham visitado mais de uma vez. Com ela, você consegue mensurar se a sua estratégia de divulgação é efetiva. Dependendo da plataforma que você usar para gerenciar as suas landing pages, é possível reconhecer qual o canal que mais dá a visitantes, como o e-mail, a pesquisa orgânica ou as redes sociais. Indica uma proporção entre as pessoas que visitam a sua página e aquelas que saem sem fazer qualquer interação. Aqui são muitas as possibilidades para uma rejeição alta, como uma página não responsiva, ou seja, não pensada para ser acessada em celular, principalmente, e desktop, um CTA sem destaque, argumentos sem peso, sem cuidados com SEO. Nesse caso, vale fazer testes A-B para encontrar as melhorias. Essa métrica leva em conta quanto tempo o seu visitante passa na página. Nesse caso, é preciso considerar essa taxa junto a outros indicadores. Por exemplo, se o tempo médio for baixo, mas os números de conversões forem altos na página, é sinal de que o seu visitante está muito convencido de baixar o seu material. Isso pode ser justificado pelo trabalho de engajamento que ele passou antes de chegar em uma landing page, por exemplo. Um tempo médio alto pode significar que o seu conteúdo é relevante e que o visitante está lendo. Agora, um tempo médio baixo, sem outras métricas relevantes, pode indicar problemas de desempenho na página que atrapalham a experiência do visitante. Bom, com todas essas dicas, é hora de colocar a sua landing page no ar. Conte com as ferramentas de construção de páginas para te auxiliar nesse processo. E para otimizar ainda mais as suas estratégias de marketing, a automação pode ser a sua melhor amiga. Com as ferramentas certas, você pode facilitar processos burocráticos e manuais, como a emissão de notas fiscais. Com uma solução de emissão automática de notas fiscais, como o E-Notas, você tem mais tempo para focar nas estratégias que vão fazer o seu negócio crescer, enquanto nós cuidamos das notas fiscais. Você precisa conhecer. Eu vou deixar o link para a nossa solução aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!